Olá, Bruna Eleutério aqui, corretora de imóveis especialista na Praia Brava e Balneário Camboriú. E hoje eu estou aqui na rua Delfim Mário de Pado ao Peixoto, esquina com a Carlos Drummond de Andrade. Vou mostrar pra vocês um apartamento todo decorado, pronto pra morar, aqui nos Solares da Brava. Me acompanhe nesse tempo. Temos aqui na entrada principal do apartamento, com fechadura digital. Esse apartamento possui três suítes e 148 metros quadrados. Uma planta super bem dividida, como vocês vão ver no vídeo a seguir. É lavabo na entrada, já pra atender as visitas. E temos um living todo integrado. Entrando aqui já temos uma mesa, uma mesa oval, escolhida aqui pro apartamento. Com esse lustre lindo aqui, super imponente, ao centro. E ao lado da mesa aqui, temos a cozinha, com uma bancada aqui integrando, né? Uma bancada de apoio também com banquetas, que dá pra recepcionar mais convidados. E uma cozinha aqui, toda equipada já, com geladeira, bastante armários. Aqui em cima, na parte de baixo. Aqui foi colocado um detalhe nas portas. É um vidro espelhado. Todo com iluminação em LED dentro. E a pedra aqui, um destaque pra essa pedra. Com cristais. Pedra linda. Branca, branca. Já com fogão, coifa. Fogão da Eletromec. E os outros eletros da Fischer, já com forno e micro-ondas. Bastante armário. Parte de cima. Com uma mistura aqui de cores clean. Um pouco mais escuro. Bem bacana. E vejam o espaço. Tem um espaço ótimo de circulação. E ao lado da cozinha, temos a área de serviço. Também com armários. Pra guardar produtos de limpeza. O armário aqui também. Aqui é uma bancada. O tanque. Só falta a máquina de lavar. E essa área de serviço tem acesso à sacada. É uma área de serviço espaçosa. Que foi colocada essa parte aqui. Esse móvel pra dar uma dividida no ambiente. Cozinha com bastante armário. Parte da mesa. E aqui é a parte de TV. Sala de TV. Então, atrás do sofá, um espelho pra dar amplitude. Painel em madeira. Esse sofá aqui todo em linho, cinza. Então, já tem tapete. Algumas decorações. Televisão. Um painel lindo aqui. Com o amadeirado atrás. Né? E o cinza aqui projetado pra frente. Com uma serralheria aqui ao lado. Com algumas decorações. E um home. Também com partes. De armário. Pra gavetas. Pra guardar controles. Aparelhos. E acesso a sacada aqui ao lado. A sacada desse apartamento é bem ampla. Bem quadrada. Bastante espaço. E foi colocada uma mesa bistrô. Temos o sol da manhã. Né? Uma planta face leste. Temos vista pro mar aqui. E se você está buscando lançamento aqui na Praia Brava. Vai sair o empreendimento aqui do outro lado da rua. Então, entra em contato comigo se você quiser mais informações. Continuando. Aqui temos uma churrasqueira carvão. Uma bela churrasqueira. Toda com revestimento. Que ao redor. Espaço pra guardar carvão. Os espetos. Grelha. E uma pia aqui de apoio. E tem acesso aqui a área de serviço e cozinha. Voltando aqui ao living. Podem ver que tem bastante espaço de circulação. Um bom espaço aqui entre o sofá e o home. Né? Entre a mesa também. Então, uma planta super confortável. E vamos conhecer as suítes. Indo pra área íntima. Temos uma porta que isola. Né? Todos os quartos. E vamos à primeira suíte. Essa suíte tá cheia de personalidade. Com tons mais escuros. Portas toda em espelho. Aqui foi feito um detalhe. Um MDF que imita o mármore. Ficou bem legal. Aqui na parte da TV foi feito esse nicho aqui. Enorme. Colocar a TV no meio. E decorações ao lado. Temos um janelão. Entra bastante luz natural. Ao lado aqui um pendente. Então, tons mais escuros. Né? Um espaço aqui de apoio à cama. Uma cama confortável de casal. Iluminação aqui dos spots no meio da cama. Ficou bem legal. Uma suíte bem cheia de personalidade. E o banheiro seguiu a mesma linha. Com uma pedra escura. E um quarto confortável. Com um banheiro também bem confortável. Indo para a segunda suíte. A gente tem um corredor. E como tinha um dente aqui na planta. Foi feito esse armário. E um espaço que dá para colocar uma cadeira. Fazer de escritório. Então, aproveitaram esse espaço aqui. Segunda suíte. Um tom mais claro. E um painel azul. Que ao lado um roupeiro com porta espelhada. O banheiro seguiu também o tom de azul do painel. Com uma pedra clara. Ao lado da cama foi feita uma penteadeira. Para fazer maquiagens. Guardar as joias. Um espelho bem bacana. Redondo. Bem moderno. E ao lado aqui. Em frente à cama o painel. Para colocar a TV. Também um janelão. Você vê que é um apartamento bem claro. Cama de casal. E uma mesinha lateral. E uma luminária aqui também. Bem bacana esse quarto. Já um estilo diferente da primeira suíte. Todas as suítes foram colocadas vinílico. Estão dando um aconchego maior. Dos quartos. E a parte social. E aqui o corredor. Segue porcelanato. Vamos usar a suíte principal. A suíte principal aqui na entrada. A gente já tem uns detalhes enripado. Dos dois lados. Já entrando no quarto. Temos o banheiro. Banheiro bem espaçoso. Com duas cubas. Que foi utilizado uma pedra calacata. Com um armário aqui em cima de espelhos. E mais bastante gavetas aqui embaixo. E a parte do chuveiro aqui. Tem espaço para mais um armário aqui. Enfim. Um banheiro bem espaçoso. E todos os dois lados da parede foram colocados roupeiros. Estão de um lado aqui porta de espelho. E do outro portas em vidro. Bastante espaço. Roupeiros profundos. Ao lado da cama aqui da suíte principal. Também foi colocada a penteadeira aqui. Ficou bem bacana para guardar joias. As maquiagens com espelho com LED ao redor. Dá para colocar a poltrona aqui. Atrás da cama seguiu a mesma linha do ripado. Ali da entrada da suíte. Com uma cabeceira almofadada. Aqui a cama prontinha. Para receber a nova família. Espaço de TV também. Com ripado. E essa suíte ela tem uma sacada. Explosiva. Dá para colocar uma poltrona aqui para leitura. Uma sacada bem espaçosa. E ela dá acesso à área técnica. Que fica aqui atrás desse bris. Escondendo as máquinas de ar-condicionado. Agora é quase meio dia. Percebam o sol ainda entrando aqui no apartamento. Ele é bem arejado, bem ensolarado. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Se você gostou do apartamento. E é o que você procura. Entre em contato comigo. Agende a sua visita. E não perca essa oportunidade. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E não perca os próximos vídeos. Até a próxima. E não perca os próximos vídeos.